Eu sou o Benjamin, 20.4 RX Super 7 CrossFit Angola. Barra, 20 kg, 1,5 kg, 40 kg, já está. Depois, depois vamos colocar 61, tirando esta aqui, 61. Depois vamos posicionar esta aqui e mais esta, 84 kg. Na barra aqui, nós já temos barra de 20 kg. Aqui nós temos 25 kg. 25 kg. Aqui temos 15 kg. 15 e 2, dá tudo 102 kg. Depois vamos colocar, tirar estes dois. Vamos pôr esta aqui e esta vai dar 125. Depois vamos tirar este remédio, vamos adicionar este e este vai dar 143. A caixa, 60 cm, sempre fixa. Vamos lá. Fui parceiro. Ok? Vamos. Vento. Estensis dois.'" Ok? Obrigado. Controle. Muy bien. Então, o que você quer fazer? Ok? Ok, ok, ok. Vai. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Amém. 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 Bora! 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 Bora, Wilson! 4 minutos! 4 minutos agora! . . . 7 minutos agora! . . . . . Vamos lá. 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 Obrigado.